Fala pessoal, e na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a disponibilidade de máquina, de equipamento, de processo. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários, deixe sua curtida e bora para a aula de hoje, pessoal. Olá pessoal, e agora nós vamos aprender a calcular a disponibilidade de máquina, pessoal. Máquina, equipamento, processo, a fórmula vai ser a mesma, tudo bem pessoal? Então, como que nós calculamos a disponibilidade de máquina? A nossa disponibilidade pessoal vai ser o MTBF, que nós aprendemos a calcular nas aulas anteriores, então vai ser o MTBF dividido pelo MTTR mais MTBF, ou vice-versa, MTBF mais MTTR, tanto faz pessoal. cálculos, MTBF e MTTR, aprendemos nas aulas anteriores. Então, quem tem alguma dúvida, dá uma assistida lá, que a gente está ensinando tudo direitinho para vocês aí. Tudo bem pessoal? Então, olha lá, como que nós calculamos a disponibilidade de máquina, né pessoal? Olha lá, a nossa disponibilidade pessoal, tomando como base os vídeos anteriores, então, o nosso MTBF, pessoal, né? Calculando a nossa disponibilidade de máquina, né? O nosso MTBF na aula anterior foi de 480 horas, né? Dividido por quem? Pelo MTTR, que também na aula anterior foi 5 horas, mais quem? O MTBF, 480 horas, tá? Isso pessoal, vamos ver quanto que vai dar, 480 dividido por 485, 480 dividido por 485, 0,98 pessoal, 0,98. Isso, vezes 100, 98%. Então, a nossa disponibilidade de máquina, nesse caso, está sendo de 98%, tudo bem? Então, olha lá pessoal, espero que vocês tenham entendido como que se calcula a disponibilidade de uma máquina, de um equipamento, de um processo, né? Utilizando o MTBF e o MTTR, que nós vimos nas aulas anteriores, beleza? Então, olha lá, te vejo na próxima aula, um forte abraço, até mais pessoal!